A mente tem que ser conservada a meditar em assuntos puros e santos. No que a gente tem que pensar? Em assuntos puros e santos. Se continuar assistindo vídeo, se continuar ali no celular, vendo coisas banais, bobas, sem utilidade, abandona isso. O que vai acontecer com a sua mente? Jamais você vai ter capacidade de pensar em coisas puras e santas. Não vai pensar. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas quando você está ali no celular, vendo shorts, você está ali. Quando você sai dali da tela, parece que você está em outro mundo. Você encheu de coisas inúteis a sua mente, a sua cabeça e depois você quer ter pensamentos puros e santos? Não vai ter. Não vai ter. Depois que você viu aquele tanto de palhaçada ali, você vai ter pensamentos puros e santos? Não vai. Do que a sua boca vai falar? De palhaçadas. De coisas inúteis. Você não vai ter assunto para conversar puros e santos. Mas se você levanta do seu momento de oração e fez uma leitura e saiu para trabalhar para coisas úteis, e mantém a sua mente concentrada no trabalho, naquilo que você tem que fazer, e vez ou outra você está elevando o seu pensamento ao céu, pedindo ao Senhor que te ajude naquelas coisas que você está fazendo, aí sim você vai ter pensamentos puros e santos. E quando você chegar em casa e olhar para a sua esposa, você vai continuar tendo pensamentos puros e santos. Você vai conseguir considerá-la como sua companheira e não como seu objeto. E os jovens vão chegar em casa e vão conseguir considerar a família, pai, mãe, conversar, obedecer, compartilhar e ainda ajudar. Se não for assim, nada vai mudar. Rompa com o mal. Para que as coisas mudem. Uma sugestão impura tem de ser despedida imediatamente, entretendo-se pensamentos puros e elevados, santa contemplação, obtendo assim mais e mais conhecimento de Deus pela educação da mente, na contemplação de coisas celestiais. Deus tem meios simples à disposição de todo o caso individual suficientes para assegurar o grande objetivo. Se você fizer, Deus tem meios para te ajudar individualmente. Você não está no pacote, não. Você está individual. E quando você vai à presença do Senhor, Ele tem soluções individuais para você. E soluções simples, tá? Lembra de Naamã? Ele tinha lepra. Ele foi até o servo de Deus. Eliseu nem saiu para falar com ele. Mandou o servo, para a glória não ficar para ele. E aí, qual foi a resposta? Olha, você vai até o rio Jordão e mergulha sete vezes. E Naamã ficou revoltado. Ele falou, não vou. Por que que ele não me mandou para um rio mais bonito, mais interessante, com uma água limpa, que essa água aqui é até suja? Eu não vou. Aí o servo dele falou, capitão, se ele tivesse te pedido uma coisa muito difícil, o senhor não teria feito? E ele disse, teria. Pois é, é tão simples. Vai e faz. Alguém argumentou com ele, um servo, um soldado. E capitão Naamã foi lá e mergulhou sete vezes e viu a graça de Deus se completar na vida dele. Coisas simples. As coisas de Deus são simples. Para de fazer o que é mal. Aprenda a fazer o bem. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás, devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem se esquivar de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os internos. Percebam isso, gente. Os males externos despertarão os internos e a alma vagará em trevas. Por que a gente tem que guardar as entradas da nossa alma? Por que a gente tem que guardar bem as vias de acesso à alma? Ver, ouvir. Por que? Porque senão os males externos despertarão os internos. A nossa vida vai estar exposta à tentação e nós vamos cair em tentação. guarde o seu coração. É preciso que tomemos atitude contra o pecado. É preciso que nós tomemos disposição contra o pecado. Que a gente saiba as armadilhas e as armas que Satanás está usando contra nós. Porque a nossa luta é pela mente. Quem controla a sua mente? Esse é o grande conflito. Toda paixão profana tem de ser mantida sob o controle de uma santificada razão. Santificada razão é aquela que está sendo a base dela é o que? O conhecimento de Deus. Mediante a graça concedida abundantemente por Deus em cada emergência. Em cada emergência. Quando você tem uma emergência, que Satanás está te tentando a fazer o que é mal, você clama ao Senhor e fala, Senhor eu vou pela tua palavra, não quero praticar o que é mal. Você resiste o mal e o Espírito Santo concede graça. É sobrenatural. Não se procure, porém, tomar providências para criar uma emergência. Não haja um ato voluntário para colocar alguém numa situação em que ele seja assaltado por tentações ou dê a menor ocasião para outros o julgarem culpado de indiscrição. É se colocar na tentação. Você vai procurar o que é mal? Você vai andar no terreno do inimigo? Você vai ficar parecendo com o mal? Para quê? Para cair? Ou para você saber se você é fiel ou não? Nós não lemos? Alguém pode ficar de pé sozinho? Jamais. Se afaste do que é mal. Santificação é isso. Se separar do mal. Se colocar fora do terreno do inimigo. Deus sempre disse isso para o povo de Israel. Não se misture com os idólatras. Não se misture com as nações pagãs. Vocês não têm nada com eles. O objetivo de vocês é outro. E toda vez que Israel desobedecia, ele tinha força para voltar? Não tinha. Ficava aos açoites de Satanás e acabava em ruína. Se nós estamos assistindo ao erro, sem a isso sermos obrigados, ficaremos aos açoites dos anjos maus. É assim que a senhora White fala. As mais baixas paixões têm sua sede no corpo e por seu intermédio operam. As paixões operam por intermédio do corpo. A carne física. Não é assim que opera? A prostituição, a promiscuidade, a depravação. Está tudo sendo realizado aonde? Pela mente? Não. Pelo corpo. Você está fazendo coisas. Não é? As palavras carne ou carnal, ou ainda concupiscência da carne, envolvem a natureza inferior, corrupta. A carne por si mesma não pode agir contrariamente à vontade de Deus. É nos ordenado crucificar a carne com suas afeições e concupiscências. Como o faremos? Devemos infligir sofrimento ao corpo? Não. Mas dar morte à tentação do pecado. A Igreja Católica fala que nós devemos infligir ao corpo sofrimento, penitência, dor. Para que você não faça o que é mal. Ficar se punindo para você sentir dor, para que você não pratique o que é errado. Mas essa não é a vontade de Deus. Não é assim que se vence a carne. Não é maltratando o seu corpo. Como é que vence a carne? Dando morte à tentação do pecado. Como que você dá morte à tentação do pecado? Para uma consciência esclarecida. Dando um passo em direção àquilo que é a vontade de Deus. Eu falei hoje de manhã sobre Maria Madalena. Eu quero repetir. Maria Madalena, naquele dia que ela recebe o perdão de Cristo. Naquele dia do apedrejamento. que ela se levanta e ela fala, ninguém, Senhor, ficou para me condenar. E Jesus disse, eu também não te condeno. Naquele momento que Jesus disse, vai e não peques mais. Ele girou o rosto de Maria para outro rumo. Naquele dia, Maria teve que decidir pentear o cabelo diferente. Ela teve que decidir mudar as roupas dela. Ela era uma prostituta. A gente sabe por provérbios que a prostituta andava ali andando e buscando homens e pessoas que não eram da vontade de Deus. Ela teve que decidir voltar para casa direto. Sem falar com ninguém. Ela teve que tomar decisões. Isso é santificação. Isso é dar morte à tentação do pecado. Os pensamentos corruptos devem ser expulsos. Controle a sua mente. Não permita que Satanás coloque pensamentos e você acaricie esses pensamentos. Não acaricie pensamentos pecaminosos. Quando vier pensamentos sensuais na sua mente. Não dê corda a isso. Não continue laboreando com esses pensamentos. Expulse-os. Substitua. Você não quer comer pipoca. Então não pense em pipoca. Pense em pão. Se você não quer tomar Coca-Cola. Pense em um copo de suco. É assim que funciona a nossa mente. Você domina o seu pensamento. Você escolhe no que você vai pensar. Domina isso. Toma o domínio que Deus te deu. Não permita ser escravo dos seus pensamentos. Todo pensamento deve ser levado cativo a Jesus Cristo. Toda propensão animal deve ser sujeita às faculdades mais altas da alma. O amor de Deus deve reinar supremo. Cristo deve ocupar um trono não dividido. Nosso corpo deve ser considerado como havendo sido comprado. Os membros do corpo devem tornar-se instrumentos de justiça. Um membro do seu corpo. Todos os membros do seu corpo devem ser instrumentos de justiça. Inclusive os nossos órgãos genitais. Porque Deus criou o homem com órgãos genitais para a glória do nome dele. E para que a ordenança da relação sexual fosse santificada por ele. Então eles têm que ser membros de justiça. A única esperança para os que praticam hábitos vis. Essa é a única esperança, gente. A única, meus irmãos. A única esperança para os que praticam hábitos vis. É deixá-los para sempre. Se é que dão qualquer valor à saúde aqui e à salvação no além. Não existe deixar aos pouquinhos. Vou deixar de ver vídeos aos pouquinhos. Não existe isso. Ou você deixa para sempre ou você continua aos pouquinhos. E não vai conseguir deixar. Ou você rompe definitivamente com as paixões. E toma o domínio da sua consciência, da sua razão. Ou nada vai acontecer. Quando esses hábitos foram praticados por período de tempo bastante longo. Requer-se resoluto esforço para resistir à tentação. E recusar a corrupta condescendência. É uma guerra. Resoluto esforço. Mas você vai conseguir. Em nome de Jesus. Mas é preciso que você se envolva com isso. Que você opere com temor e tremor a sua salvação. Que você dê passos. Confiando na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você precisa dar o passo. Você precisa colocar o pé no Jordão. Se não, nada vai acontecer. A corrupção vai prevalecer. Entenda que os apetites e as paixões devem ser submetidos à razão. Se não, nada vai acontecer. Submeta. Esmurre o seu corpo. Faça alguma coisa para você mudar. Tome decisão. Assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não tente mudar ninguém. Porque você vai dar conta de si mesmo a Deus. E não do outro. É de si mesmo. Faça o que você tem que fazer. Um Deus justo e onisciente recompensará cada homem de acordo com a sua reação. Pensem nisso. Deus vai recompensar de acordo com a sua reação diante das oportunidades que lhe foram concedidas. Esse aqui é o pastor Collis Tenders, que fala no livro A Solução de Deus. Está lá na página 37. Ele vai recompensar pelo quê? Qual a sua reação diante da oportunidade que Deus está te concedendo? Você recebeu muita informação. Quais vão ser as suas reações? Quais vão ser? O que você vai fazer com o que você soube? Com o conhecimento que você adquiriu? Enquanto durar a vida, haverá necessidade de resguardar as afeições e as paixões com firme propósito. É para sempre. É enquanto durar a nossa vida. Haverá uma luta. Nunca vai ser tranquilo. Ninguém aqui está nesse mundo para andar como se as coisas estivessem em uma maravilha, num mar de rosas. Não é isso. Há uma corrupção interna. Há tentações externas. E onde quer que se deva promover a causa de Deus, Satanás planeja dispor as circunstâncias, de modo que a tentação sobrevirá à alma como força avassalante. Olha só. Nenhum momento podemos estar seguros, a não ser que estejamos confiantes em Deus, tendo a vida escondida com Cristo em Deus. Não tem trégua. Você decidiu andar com Cristo? Você decidiu fazer mudanças na sua vida e se santificar? Ser um servo de Deus e abandonar o mundo para andar em harmonia com o Senhor Jesus? E ter de volta uma mente perfeita? Você decidiu isso? Você entrou numa batalha. Não há mais trégua. Jesus é apresentado no Apocalipse e montado num cavalo branco. Vindo vencendo e para vencer. Não há derrotas com Cristo. Por isso a batalha já está ganha. Mas depende da sua vontade. Você vai permanecer no exército de Cristo? Você vai continuar erguendo a bandeira do príncipe Emmanuel? O que quer dizer Deus conosco? Então você vai travar a última batalha da história desse mundo. E é pela sua mente. É por você. Se nós nos unirmos a Cristo como vencedor, nós estaremos salvos por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler para vocês Isaías 26, verso 3. Para a gente encerrar. Esse texto, Harry me passou hoje pela manhã e eu disse para ele, eu vou ler. Quero ler com vocês. O título do capítulo é Uma Canção da Vitória. Uma Canção da Vitória. 26, verso 3. Isaías. Vou ler. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. Quem domina a sua mente? Quem domina a sua mente é o dono da sua mente. É o Senhor Jesus. Se ele dominar, você será santificado. Mas é uma luta. É uma batalha que já está ganha. Mas depende se você permanecer com Cristo Jesus. Amém? Desejo muito que vocês coloquem em prática tudo isso. Para a glória de Deus. Desejo que o Senhor seja a bandeira de vocês até o fim. E ainda não terminou a grande luta. Alguns vão começar agora. Mas o Senhor vê cada coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças por tua imensa glória e porque o Senhor esteve conosco. Não somos dignos, Senhor. Mas pela tua palavra, sabemos que o Senhor vai estar com todo aquele que crê, para que ele não pereça e tenha a vida eterna. Senhor, colocamos na tua presença o nosso coração. Rasgamos na tua presença a nossa alma. E desejamos, Senhor, profundamente, que o Espírito Santo nos dê poder para vencermos as batalhas diárias. Voltaremos para os nossos lares, Senhor, com muita informação e com certezas e talvez dúvidas, mas também com muitas decisões. Por favor, Senhor, fortalece cada decisão. Com o poder do teu Espírito, Senhor, dê coragem para darmos o passo que indica a nossa fé. Ajuda-nos a vencermos, Senhor, por meio de Cristo Jesus e que Satanás seja derrotado. Ó Senhor, confiamos em ti. Dá-nos a tua graça e que o teu sangue nos cubra. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.